Olá, amiguinhos! Tudo bem? Eu sou a Maromba! E eu sou o Felipe Canote! Amiguinhos, vamos fazer mais uma aventura radical? Vamos, Felipe! Amiguinhos, a fazendinha do Felipe tá sem feno... E sem água, amiguinhos! Oi, família dos cavalos! Tudo bem? Oi, Maromba! Tudo bem! Vocês têm comida aí? Não, o Felipe ainda não trouxe o feno! Amiguinhos, a fazendinha do Felipe tá com carros novos! Amiguinhos, o nosso carrinho tá andando sozinho! Olha, o que tem ali atrás? Eu encontrei feno! Aqui tem feno para todos os animais! Querida, vamos ver se no curral dos cavalos já tem feno? Sim, estou com muita fome! Eu vou ficar dormindo na rede! Tá bom, filhinho! Só não saia de casa porque na floresta tem tigre! Tá bom, mamãe! E aí, Dodão! Já chegou a comida hoje? Ainda não! Mas vamos entrar e esperar! O Felipe encontrou um monte de feno para os animais! Olha aqui, Felipe, que trator cheio de feno! Eu vou alimentá-los! Olha, amiguinhos, como ficou cheio aqui o coxinho de comida para os nossos cavalinhos! Eles estavam com muita fome, né, Fê? Amiguinhos, é fazendia do Felipe e não tem água também, não! Eu vou pegar água e para dar água e comida para os meus animais! Acho que está aqui o baldinho! Olha ali, tem o balde d'água, amiguinhos! Vou pegar o balde, mas eu vou deixar minhas ferramentas aqui para depois colocar no balde! E vamos pegar o balde e vamos na fonte para... Enchê-lo! Ele vai encher o nosso baldinho com água da nossa fonte! Bora levar água para os meus animais! Vou pegar só mais um pouquinho aqui! Hoje é só, amiguinhos! Temos água e comida dentro do nosso trator ali! O Felipe vai pôr água para os cavalinhos, que eles estavam reclamando que eles estavam com sede, né, Fê? É melhor colocar aqui! O Felipe vai encher e vai pôr ali para os cavalinhos! Ah, derramou um pouquinho! Não tem problema, deu água para a grama! A família dos cavalos já começou a tomar água, eles estavam com sede! Olha, amiguinhos, esses cavalinhos já comeram, esse aqui continua comendo... E agora a família dos cavalos vai comer! Amiguinhos, mais um cavalinho veio tomar água! Ih, a cerca está abrindo, Fê! O que está acontecendo, amiguinhos? O cavalinho fugiu e veio parar aqui em cima do nosso trator! O que você vai fazer, Fê? Vou levar ele para o outro curral! Chegou o nosso trator! O cavalinho veio ali! Ele vai ficar um pouquinho nesse curral enquanto eu estou comendo! Ele vai ficar ali na frente do estábulo enquanto o Felipe trata os animais! Eu vou pegar a fena e colocar! Os feno ali, mais um pouquinho de feno, amiguinhos! Outro coxinho ali! Amiguinhos, eu estava com muita fome mesmo! Esse feno está delicioso, amiguinhos! Hum, olha só, amiguinhos! O Felipe trouxe água também! Esse baldinho está cheia, beada! Hum, água fresquinha! Estamos chegando, amiguinhos, no curral dos porcos! Vamos colocar o filho! Isso! Vai ser outro cavalo! O Felipe vai encher de comida! A oelinha veio muito rápido porque ela estava com muita fome! Mais um porquinho chegou ali! O outro porquinho também! Amiguinhos, está vazio! Vou colocar água! Vou pegar aqui mesmo assim, ó! O Felipe vai pôr água ali no coxinho! E agora nossos porquinhos vão tomar água! Todos os animais desse curral, amiguinhos, estão se alimentando! Tem outros aqui tomando água! E o nosso cavalo visitante também! Vem comer junto com os outros! Está voltando aonde, Fê? Na sua carretinha! Pessoal, vamos levar nosso cavalinho de volta para o curral dele! Amiguinhos, o meu cavalinho já deu uma volta! Agora eu vou pôr no curral dele! Espera aí! O que que tem? É cocô! Amiguinhos, o meu cavalinho fez cocô durante a viagem! Amiguinhos, o cavalinho fez cocô! Vamos ter que limpar isso! Amiguinhos, eu preciso limpar essa sujeira! Vamos achar uma ferramenta aqui dentro! Eita! O que que é aquilo ali? É cocô! Amiguinhos, o cavalo que está dentro do sábado também fez cocô! Felipe, você não vai acreditar! O que que está acontecendo? Os nossos cavalos fizeram cocô por todo o curral! Meu Deus, olha onde que eles fizeram também? Eita, fizeram cocô dentro da água ali, amiguinhos! Amiguinhos, eu vou ter que limpar toda essa bagunça! Eu tenho gosto desse cheiro! Meu cocô é muito frio! Amiguinhos, está um cheiro horrível aqui! Agora eu vou limpar essa bagunça! Amiguinhos, o Felipe vai tentar pegar o cocô de dentro da água ali! Pegou! E vamos pôr aqui dentro do balde! Agora nós vamos ter que começar a catar todos os cocôs que estão aqui no chão! Olha, amiguinhos, quanta mosca! Olha, amiguinhos, o Felipe está juntando toda a sujeira! Porque o nosso curral está muito sujo! Os animais fizeram cocô! Esse que estava aqui dentro, dentro ali! Vamos tirar ele aqui para fora! Amiguinhos, o Felipe colocou os animais aqui do lado de fora! Para ele conseguir limpar bem! O Felipe está fazendo um super monte ali! Olha quanta sujeira, amiguinhos! Olha, amiguinhos, está um cheiro muito ruim! Eca, que fojo! Pera, amiguinhos, tem que continuar! Eu tenho coragem! Vai lá, Felipe, você consegue! Olha a quantidade de sujeira que saiu do nosso cozinho, amiguinhos! Agora eu vou tirar esse balde e levar para o outro curral! Prontinho, amiguinhos! Deixamos esse curral bem limpo! Agora eu vou dar uma olhada no outro curral para ver se os animais fizeram cocô! Vamos desembarcar nosso baldinho! E já estão vendo, amiguinhos, que tem cocô também nessa facetinha! Meu Deus! Tem muito mais! Quem será que fez cocô na água, amiguinhos? Fui eu! Olá, foi a vaquinha malhada! Eu também fiz aqui no feno! Você fez cocô no feno também, vaquinha? Sim! Amiguinhos, eu vou ter que limpar de novo os cocôs! Mas eu tenho coragem! Você é corajoso! Felipe, vai lá! Vamos tirar a comida da água! Vamos limpar, começar limpando a água, amiguinhos! Aí! Prontinho! E agora nós vamos fazer um montinho! Vamos tirar os animais que eu quero aqui, amiguinhos! Felipe pegou o cachorrinho e vai pôr ele aqui do lado da fazenda também! Quanto nós limpamos! Felipe vai pegando o papá e eu vou puxando com o rastel! E já estamos quase terminando! E Felipe, nós esquecemos de olhar lá dentro do estábulo! Vamos ver se tem alguma coisa de sujeira lá? Vamos! Amiguinhos, tem um cocôzinho! Felipe vai tirar dali! O boizinho marrom que fez! E só tinha um, né? Ele que está tirando dali de dentro do nosso estábulo! Vamos pôr o último cocôzinho aqui dentro! Mais um curral todo limpinho, amiguinhos! Vamos ver como é que está esse curral, amiguinhos! Vou pegar o meu badinho e vamos lá! Vamos lá! Olha a água! Não tem mais como usar, né, Fê? Essa água pode jogar toda ali dentro! Eu vou ter que dar uma água nova para eles, amiguinhos! Vamos tirar eles daqui dentro, amiguinhos! Para nós conseguirem limpar melhor! O porquinho está realmente saindo só com duas perninhas! O porquinho está vindo aqui, amiguinhos! Mais um porquinho saindo aqui, amiguinhos! Agora, olha o que ele vai fazer! Esse porquinho! O que? Ele quer dormir! Ele deitou ali! Ele já dormiu, amiguinhos! Olha, amiguinhos, como se for o porquinho currar os porquinhos! E o Dingo Bell está ali na casinha dele! Amiguinhos, eu estou muito cansado! Gravarei muito, amiguinhos! Claro que ele vai dormir! Eu dormi tanto! A mamãe disse para eu não sair da fazendinha, mas eu vou dar uma passeadinha na floresta! Estou com muita fome e muita sede! Eu vou tomar água! Estou com sede! Hum, muito bom! Mas eu preciso comer! Vou ficar escondido aqui! Amiguinhos, apareceu um tinto na floresta! Socorro! E aí? E aí? E aí? Socorro! Cai no lago! Estou atolado! Oh, amiguinhos! O Tíbe vai pegar o Puprinho! Socorro! Ele me ajuda! Haha! Ele está atolado no barro, eu vou pegar ele! Socorro! Socorro! Agora tem o Tíbe aqui! Não! Não! Socorro! Amiguinhos, o Felipe está dormindo! Acorda, Felipe! Acorda! Nós precisamos salvar o nosso cavalinho! Amiguinhos, eu não consigo acordar o Felipe! Ele está muito cansado! Nosso filho sumiu! Onde será que ele está? Olha, a cerca está caída! Ele deve ter fugido! Oh, não! Meu filhinho! Estou me atacando por um tigre! Socorro! Socorro! Pode pegar ele! Calma, por favor! Salve o nosso filho! Eu não consigo parar esse tigre! Tem que ser o Felipe! Socorro! Agora eu vou pegar você! O que foi? O que foi? Eu vou pegar o meu telefone! Oh, não, amiguinhos! O tigre está pegando o meu coprinho! Amiguinhos, vamos ver se tem alguma coisa para prender o tigre! Pega aí! Vamos pôr ele dentro da caixa! Vamos fechar, Felipe! Rápido! Prontinho, amiguinhos! Agora o tigre está ali na caixinha para o tigre! Vamos espiar ele, amiguinhos! Vamos espiar para ele! Vamos lá, amiguinhos! Está ali! Prende ele, filho! Para não pegar mais o nosso potrinho! Felipe, parabéns! Você já prendeu o tigre! Mas como é que vocês vão tirar o potrinho da lama? Olha o que eu tenho! Uau, Felipe! O que é isso? É o jipe! Amiguinhos, eu vou mostrar como eu arrumei para puxar o potrinho! Então eu amarrei uma cordinha aqui, daí eu fui e amarrei aqui! Eu vou puxar com o jipe! Amiguinhos, olha que legal! O Felipe já conseguiu tirar o potrinho! Papai e a mamãe estão ali bem felizes! Se não fosse o lelé legal, eu não tinha acordado! Eu vou prender o potrinho! O Felipe vai tirar o cordão ali do pescoço dele! E agora o que você vai fazer com ele, Fê? Eu vou dar um banho, mas eu vou levar ele de jipe que é muito mais rápido! Amiguinhos, eu vou ficar aqui vigiando que é o meu trabalho! Amiguinhos, eu estava precisando de um banho, vou ir mais para o fundo! Uau, que legal! E hoje, amiguinhos, o nosso potrinho aprendeu que não pode sair de casa sem o papai e a mamãe! E eu nunca mais vou deixar meu filho sozinho! E Felipe, os abraços de hoje vão para quê? Para o Gabriel Henrique Soares de Maceió! Bom, é isso, Benjamin! Para o Davi Silva, para a Eva e para o Miguel Pequim! E se os amiguinhos gostaram do vídeo de hoje, Felipe, o que é para eles fazerem? Deixar o like, se inscrever no canal, tchau, beijo e até o próximo vídeo! Esse foi o vídeo mais famoso que eu tive! Tchau! Tchau! Tchau, tchau!